Abertura Conheça agora a Epson EcoTank, um sistema original tanque de tinta que veio para redefinir o mercado de impressoras e multifuncionais. Economia e conveniência. Para você que precisa de baixo custo e alto volume de impressões. O diferencial dessa tecnologia exclusiva Epson é que as impressoras possuem tanques que comportam grandes quantidades de tinta e que podem ser recarregados pelos próprios usuários com as garrafas de tinta original Epson. Rende muito. Imprima à vontade. Você tem uma economia incomparável com o sistema Epson EcoTank. Conheça agora a Epson EcoTank L1300. A impressora perfeita para impressões nos formatos 10x15 até A3+. A Epson L1300 é ideal para seu escritório de arquitetura, engenharia, design ou empresas que precisam de impressões em grandes formatos. Imprima projetos, gráficos, plantas, planilhas e imagens em tamanho A3 com grande economia. Qualidade de impressão insuperável com alto rendimento. Veja a precisão nos detalhes. Com o novo sistema de tanques de tinta Epson, é possível imprimir muito gastando pouco. Com o kit de tintas incluso, você imprime até 7100 páginas em preto ou 5700 páginas em cores. Rapidez. Possui duas cabeças de impressão em preto, oferecendo maior velocidade de impressão e maior autonomia. Epson EcoTank L1300. Economia e qualidade, agora também em grandes formatos.